Fala galera, Jameson aqui para trazer vocês mais uma notícia pelo Futebol é na Fronteira e vamos aqui falar um pouco, você já viu aí no título do vídeo, o Olivier Giroud, pois é, jogador atualmente do Milan, mas com o final de contrato já foi anunciado que ele vai ser jogador do LAFC ou melhor dizendo do Los Angeles FC da MLS Major League Soccer. Então mais uma estrela chegando aos gramados norte-americanos e temos então um jogador francês, campeão do mundo, que vai fazer dupla com um outro conhecido, um outro renomado jogador de classe mundial e francês também, que é o Hugo Lloris. Então vai fazer dupla, vai ser um companheiro dupla, forçado até porque vai ser bem oposto, um é no gol e o outro é lá no ataque, mas vai fazer parte do mesmo time que é o LAFC. Então o LA fazendo boas contratações nos últimos tempos, recentemente é bom lembrar que contratou o Bale, já não joga, já está aposentado, mas teve essa contratação no currículo, no histórico do clube, que foi uma contratação importante, que deu título também para o LAFC, o Gareth Bale. Então agora chega o Giroud, um jogador de muita possibilidade de marcar gols, um jogador letal, que aos 37 anos é bem verdade, mas que tem potencial para continuar fazendo muitos gols. E jogando num nível, quem sabe, que não é igual da Europa hoje, do futebol norte-americano, pode ajudar e muito na parte ofensiva do clube, que busca sempre as partes mais altas, os locais mais altos em competições e também está nessa briga ainda, está nesse desejo nesse desejo de vencer a CONCACAMPIONS. Então, o Olivier Giroud é o mais novo contratado do LAFC. Para se ter uma ideia, o contrato dele vai ser até o meio do próximo ano, vai ficar até o ano de 2025, com a possibilidade de renovar o contrato, estender por mais um ano ou mais, vai depender realmente do interesse do jogador e do clube e se é interessante para mais as partes, vai ser um ano ali para ser estudado uma possibilidade de extensão do contrato. Ele foi revelado pelo time do Grenoble e aí jogou também no Arsenal, jogou no Chelsea, jogou no Milan, passou por esses grandes clubes da Europa, vencendo um título importante, para quem já acompanhava a carreira dele vai lembrar que ele venceu a Copa do Mundo pela França em 2018, na época que o Mbappé estava surgindo e ele continuou fazendo muitos papéis importantes pela França, venceu a Liga das Nações também na temporada 2020-2021, além dos títulos que ele conquistou por clubes, numa época onde o Arsenal conseguia vencer títulos com uma certa sequência, na época do Arsene Wenger, vencendo ali a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra. No Chelsea venceu também a Liga dos Campeões, venceu títulos que ficam marcados na carreira, então tem uma carreira com títulos importantes, com gols importantes, passou pelo Milan, que precisava de um camisa 9 urgentemente para quebrar uma maldição e ele conseguiu entregar isso até certo ponto, porque ele conseguiu marcar a casa dos seus 40 gols, cerca de 48 gols, um pouco mais ali de 120 jogos, 130 jogos para ser mais exato, e dentro desse recorte do Milan, ele foi um jogador que deu uma esperança de um camisa 9 para o clube rossoneiro. Então, o Gerru, ele sai de um Milan como um jogador querido, ele chegou a uma época que marcou realmente a passagem dele no Milan, foi ele atuando como goleiro nos acréscimos de uma partida, o Milan venceu por 1x0, com coincidência também do gol do Pulisic, o norte-americano que é considerado o capitão América dessa geração dos Estados Unidos, e ele atua como goleiro, consegue sair num ataque do time adversário, consegue manter a meta de forma, de certa forma, sem tomar gols e vence a partida por 1x0. Então, o Gerru dando sangue em todos os aspectos pelo clube rossoneiro, mostrando que ele pode fazer isso em qualquer lugar, e por que não, nos dourados também, nos pretos e dourados, que é o LAFC, ou Golden Blacks, enfim, aí fica a seu critério também. Mas é isso, então, o atual artilheiro, o maior artilheiro da história da seleção francesa é o Gerru, tem 57 gols, o Mbappé está ali próximo, está com seus 46, então ele segue como o maior artilheiro, ele foi comprado, então, vamos colocar assim, o LAFC comprou o Olivier Gerru como jogador mais artilheiro, mais letal, com mais gols na história da seleção francesa, a bicampeã mundial do mundo. Então, realmente, bicampeã mundial do mundo é força, bicampeã mundial, vai, do futebol. Então, o Olivier Gerru chega para esse mês de temporada em diante, para fazer um baita reforço, uma baita estrela para a Liga Norte-Americana e também para o LAFC, que vem mostrando muita qualidade em suas contratações. Então, está aí a confirmação dele. Ele agora é oficial, ele deixou claro que os últimos dois jogos que vão acontecer pelo Mila serão os últimos dessa passagem dele pelo time rossoneiro e aí ele segue seu caminho pela MLS, jogando, então, pelo LAFC. Beleza? Então, espero que tenham gostado dessa notícia. Você que torce para o Gerru, talvez torça para o Gerru, então torça para o LAFC, aí você vai ter uma opção de mais um craque, mais um atacante, mais um jogador com muito poder de decisão e se considerando de nível de liga, como é hoje a Liga Norte-Americana, ele vai ter uma certa facilidade, uma certa possibilidade. Vamos aguardar para ver o que nível técnico ele vai conseguir colocar ali na Liga MLS, na Liga MLS, mas claro que, de fato, talento e qualidade ele já demonstrou ao longo dessa carreira de um jogador que tem muitos títulos e muitas partidas importantes na Europa, no futebol mundial. Beleza? Ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima, tchau.